E hoje cedo, nossa equipe flagrou um acidente na área central de Presidente Prudente. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, essa batida entre a moto e o Fusquinha foi no cruzamento bastante importante, né? Das avenidas Washington Luiz e Coronel Marcondes. A frente do carro ficou bastante danificada por conta desse impacto. O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista teve ferimentos leves e foi levado ao hospital regional. O motorista do carro não se feriu.